Música Estamos aqui com Mark Zero Estamos aqui com o Drizzy Estamos aqui, o Drizzy na verdade não tá jogando Porque o Drizzy ele tá com uma conexão de escada lá Do Iggy Ele deu a conta do zip mail dele Isso. Eu estou úmido. Ai, eu tinha que abaixar o volume do jogo, meu deus. Eu estou conectado aqui no teste pelo ICQ. Meu deus, eu não vou conseguir abaixar o volume do jogo, socorro. Abaixa agora, vai começar. Ai, meu deus. Que droga. Vai começar, putaria. As pessoas não vão ouvir. Puta, eu vou ter que ficar para trás. Vamos jogar na galera. Espera ai. Não vai dar para escutar os caras. Meu deus! Meu deus! Meu deus! Nossa, que parada. Vai começar. Vai começar. Pronto, arrumei. Agora dá para escutar a galera. Mano, sei lá. Eu sei que eu nem consegui sair aqui. Eu me joguei no meio da galera e causei. Foda-se. Por que não ia dar para escutar o Marques e o Drizzy? Eu arrumei. Olha o Marques, mano. O Marques já começou me humilhando. Eu queria. Eu estou jogando. Volta, Drizzy. Vem, Drizzy. O Drizzy está atualizando o Playstation dele lá. Tem uma atualização de um giga. Vai demorar seis horas. Agora está atualizando o GTA também nessa porra. Vai, Drizzy. Vai, Drizzy. Vai, oi. Vai, oi. Eu estava com muita saudade. Eu também, Marques. E eu aposto que está todo mundo com muita saudade também. Eu ainda estou com muita saudade, gente. Boa. Eu estou em décimo oitavo, Marques. Que lugar você está? Não estou em lugar nenhum. Eu caí. Ah, filha da puta. Eu tirei o cara. Ele me tirou. Cusão. Marques, fala mais perto do microfone, que eu não estou te ouvindo. Marques. 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 Calma aí. Marques está muito concentrado em querer. Marques tem que passar na rampa. Meu Deus. Olha o tamanho desse negócio que tem depois aqui. Que loucura. Não. O cara me chegou para fora. Como é que começa o triângulo? Ai, ai. Meu Deus do céu. Meu Deus do céu. Não, não para carro. Não para carro. É só hora, Mark Zero. Não. Brilha Mark Zero. Brilha Mark Zero. Brilha Mark Zero. Você está louco, Adriano? Não, você está louco? Eu fui de terceira pessoa, não dá. Tem que ir de primeira pessoa nessa bosta. Ah, é? Como que muda? Câmera melhor do que você. É pressionar o pad do Playstation 4. O botão inútil do Playstation 4 aí. Ah, cadê ele? Escroto do Playstation 4. Eu não sei nem cair no bagulho aqui por causa do botão de primeira pessoa. Que inferno. Meu Deus. Ai, eu caí de novo. Ah, mano. Meu carro travou aqui toscamente. É brincadeira um negócio desse, viu? É uma pista ruim para mim. Marques, é para voltar com tudo, entendeu? Não tem dessas não, velho. Espirar é fácil. Espirar é tranquilo. Espirar do amor. Vai, moço. É tranquilo disso que você está falando. Tenho, Marques. É tranquilo. A gente é lenda. Ai, meu Deus do céu. Não consigo fazer o primeiro salto do negócio. Vai, Mark Zero. Não, Mark Zero. Ah, cai de novo até. Meu Deus. Meu Deus. Oh, eu estou em 13º. É o número do... Sai, Ayrton. Vai, Ayrton, seu corno. Ele morreu, mano. Que pecado, Marques. Humor negro. Humor negro. Humor negro é racismo. Vai, calma. Uou. Fiz, Mark Zero. Você é louco. São duas voltas, viu, Mark? Só para avisar você aí. Caralho, que saudade. Eu não sei o que aconteceu. Eu estou em outro mundo. O Mark está com uma saudade do nosso amigo Nair Carlos. Eu não sei. O que é isso? Do nosso amigo Newton Celeste. Eu não sei para que lado que é. Ai, meu Deus do céu. O que eu estou fazendo? Ai, eu caí. Do nosso amigo... Eu quero muito jogar isso para sempre. Vai, vamos jogar, vai. A gente vai jogar de agora, galera. Até agosto. Vamos fazer 12 vídeos por dia de GTA. Só para a gente saciar a sanção da nossa vontade, por favor. Vamos, por favor. Então, galera, já estão vendo. Tem que ser 12, no mínimo. No canal do Mark, no canal do Drizzy, no meu canal, 12 vídeos por dia de GTA. Vai ter 12 vídeos por dia de GTA. Mais os vídeos extras. Isso. Mas para isso, vocês têm que ir lá no arroba copel underline PR e falar instala a internet do Drizzy. Ele vai postar 15 vídeos por dia. É, arroba copel underline PR. Manda outro. O arroba... Oh, instala a internet do Drizzy rápido e eu sou arrombado. Fala assim. Ele está fazendo sem passar vídeo por causa de vocês. Nossa senhora. Eu achei que eu não consegui passar nessa rampa. Ô, Marques, eu também não consigo, Marques. Ô, Marques, você põe na primeira pessoa, já? Eu pinto, mas eu achei que põe um erro. Não, é difícil, mas faz na primeira pessoa, porque depois ali é bem mais fácil. É que eu não estou acostumada primeiro. Ah, não. Dá para jogar na terceira. O que você está com esse carro diferente? Eu estou com o Projan T20. Oi. Bati, eu bati em você. Ai, Marques, socorro, Marques. Eu caí. Você me derrubou, Marques. Olha, eu consegui voltar, caraca. Como assim? Será que está patifando isso aqui? Eu já patifei, já. Acabei de... Ah, não, amigo! Ô, fera. Amigo? Acho que se o cara te derrubou, ele não é amigo não. Ah, não. É porque na verdade eu que fudei com ele. Eu estava no meio da rampa. Ô, o cara foi lá e me bateu só para me fuder. O cara é filho da puta. Ué, bem vindo. É que é tão legal te fuder, Marques. É gostoso. Com que é Dresden? Prima, me fudei em sentido, gente. Ah, louca. Ah, louca. Verdade. Pera aí, é fuder que fica o pênis no cu? Ah... Calma aí, né, gente? Por que quando alguém fala a realidade, vocês ficam... Ah, calma. Pode falar fuder, né? Pode falar que fuder o outro é gostoso. Pô, vamos fuder um ao outro, mano. Vai ser mó da hora. Pênis, não. Pênis não, por favor. Caralho! Salvei! Salvei o mundo! Salvei a pica. Calma aí. Eu não consigo fazer esse primeiro salto, que ódio. Ô, pica, ô, pica Ô, você é mó mito, mano Ô, mito Ué, achei que mito era uma coisa de vocês Mas, pelo menos, isso é uma gíria da galera, né? Ué, sim, a gente, na verdade, roubou a gíria da galera Eu não sou, na verdade Essa palavra aí eu que criei, gente Não sei o que vocês estão falando Na verdade, se você olhar no dicionário, tá lá do lado de mito Tem, tem, by Drizzy Não, na verdade, como é o nick antigo, tá by Drizzy Ou BR Exatamente, se o seu dicionário não estiver atualizado com isso aí Você vai no seu dicionário e coloca By Drizzy, você tem que fazer isso Em todo dicionário que você encontra que não está dando os créditos É verdade, você tem que fazer isso agora Faça agora no dicionário Faça agora no dicionário Se você quiser isso, manda foto pra gente Boa, procure E vai lá, boa, gostei Gostei do desafio, o desafio destrua um dicionário Agora o outro desafio Fazer essa pista Ah, Marques, eu não sei você, mas eu ultimamente ando treinando bastante Entendeu? Então eu posso dizer que eu já terminei Gente, gente Será que tem Epic no dicionário? Se tiver Epic tem que ter uma foto do Mark Zero do lado Se tiver Épico Eu acho que nem no dicionário tem Epic Vai no dicionário, no Épico E escreve, riscuou Se você tiver no dicionário do Épico também, escreve lá Épico e explica o que é Boa Caralho, você tá ligado que vocês estão fazendo muita gente ser expulsa do colégio, né Ah, nada O seu dicionário, não faça no dicionário É, exatamente Quem não tem dicionário em casa, Marques, também vai ser legal Quem não tem dicionário em casa, Drizzy? Eu não tenho dicionário em casa Tchau, gente Tchau, gente